Hoje, com o clima organizado, dominando, tendo controle territorial de vários bairros da cidade, a Guarda Municipal não tem, não consegue fazer ordenamento urbano, garantir o mínimo de segurança, dar apoio nesses casos de furto, de roubo, das nossas praias, de todos os incidentes que nós vemos, sem não tiver arma de fogo. Nós já vimos, imagina, 17 pivetes numa praia de Copacabana indo para cima de um Guarda Municipal, que tem que reagir com um cassetete, com um taser. Não tem como dar certo. Eles próprios ficam aquados. Então, infelizmente, hoje existe uma restrição na lei orgânica. Nós precisamos votar aqui na Câmara de Vereadores. Dois terços dos vereadores precisam votar a favor. Eu já adianto o meu voto favorável, defendo isso aqui. A gente tem que tirar essa proibição da lei orgânica, treinar a nossa Guarda Municipal, armá-la para que ela possa, sim, ajudar nas forças de segurança desse trabalho de patrulhamento da cidade.